Vamos esperar isso chegar Eu não gostei desses bichos Tá ao vivo? Só de dois Uma pessoa chegou, Renata Machado, oi Oi Renata Boa tarde Boa tarde pra Renata, tá dando oi Renata, tudo bem? Beijo Três pessoas Vão entrando aí gente Esperar o pessoal entrar, você chegar Então esses dois são iguais Tipo da País Morais Só de um que eu não gostei Oi gente, tem alguém aí? Quem tá aí com a gente? Seis pessoas Gabriela, olá, olá Gabriela Dilce Tudo bem Gabriela? A Dilce A Dilce, boa tarde Dilce Tudo bem? Eu acho que o pessoal hoje deve estar naquela preguicinha, né? Periado prolongado É mesmo Só dormindo Gilmarinho, oi Gilmarinho, boa tarde Tá achando que ninguém trabalhou aí hoje Tá todo mundo na preguicinha do feriado Paranaguá Assistindo você A Gil falou Que legal, Gil Gil, né? Gil? É Nossa, chegando, gente Vamos falando como é que tá o som aí, gente Se está bom Olha a imagem pra nós O som Se o som tá bom pra ouvir Se não tiver Dá um sinal aí pra nós Que a gente tenta arrumar aqui, tá? Se o problema for aqui Hoje a gente vai ter um tema muito legal Bem diferenciado Quero que todo mundo esteja aí comigo pra ver, hein? E aprender Porque essas lives aqui é de conhecimento É pra aprender Nove pessoas Cadê as meninas desse grupo? Vinte pessoas Tudo bem, gente? Vinte e três Aumenta Quem quer aprender aí o bolinho de hoje? Vinte e cinco O que será que vamos fazer hoje, hein? Olá Quem tá por aí? Vamos conversar um pouquinho Antes da live De onde vocês são? Quem entrou aí agora por último? Vamos começar Só com vocês mesmo Os outros vão entrando aos pouquinhos Que eu acho que o pessoal hoje tá com uma preguicinha, viu? Ninguém tá querendo saber de live, não Acho que a cama hoje foi mais forte, né, gente? Eu tava trabalhando Eu tava trabalhando Minhas encomendas Tava numa Tava numa encomenda aqui da cliente Ele por volta de duas horas da tarde Por aí Eu e meu marido Confeitando um bolo Aí de repente eu escuto um barulhão Fez um barulho Corri na janela pra ver o que era Aí pra vocês verem a gente trabalhando E isso acontece, né? O carro do meu marido parado aqui na porta Veio um E bateu na lateral do carro E ainda foi embora Olha pra vocês verem A gente trabalhando E isso acontece com a gente Eu tive que tomar Tive que tomar certas providências, né? Porque ficar no prejuízo Numa época dessa não tá dando, né, gente? Mas nós já conseguimos, né? É, a gente já localizou a pessoa A pessoa já se propôs a firma, né? Ele tava em trabalho também, né? Mas muito desligado no volante, né? A firma já se propôs a pagar O prejuízo pra nós Já tá tudo resolvido, entendeu? Mas é chato, né? Você trabalhando Isso acontece na sua porta Com o seu carro parado É muito chato Lívia Ambroso, Dilsey, Adriele, Gabriele Adriele, Gabriele Sejam bem-vindas à nossa live de hoje Imprevistos acontecem, né, gente? A gente tem que ter sabedoria E saber resolvê-los E não perder a cabeça Quem tá entrando aí? E aí Mais uns minutinhos A gente já começa aqui, tá? O nosso trabalho nessa live Quem quiser aprender Fica aí com a gente, tá? Fica aí até o final Deixa seu like Compartilha seu like Manda ela pro seu amigo Pra sua amiga Vamos compartilhar, gente É, compartilha aí por favor, gente Quem tiver dificuldade em montar um bolo Eu vejo que as pessoas desse grupo É bem esperto, viu? Cada bolo mais lindo que o outro São bolos, assim, maravilhosos E por outro lado Eu vejo que tem as iniciantes também, né? Que às vezes tem dificuldade De alisar um bolo Tem dificuldade com decorar o bolo Ainda tem muita dificuldade Então vocês vão aprendendo com essas lives, né? Como a gente deve estruturar um bolo Decorar Fazer a montagem dele corretamente Pra não ter nenhum problema na entrega do bolo E com essas lives a gente vai aprendendo muito mesmo São conteúdos gratuitos, tá? E eu espero que eu consiga passar pra vocês Aquilo que vocês querem aprender A gente não é perfeito, né, gente? A gente tenta fazer o nosso melhor Pra ajudar vocês E a gente tá aqui pra dividir nossos erros As nossas conquistas, né? Quando você consegue fazer uma rosetinha no bolo, ó Você fica feliz da vida De saber que você conseguiu fazer suas rosetas certinho no bolo Você conseguiu estruturar as massas Dê o ponto certinho do recheio Como você fica feliz Por uma coisa que você consegue na confeitaria É igual uma escada, né? Você vai subindo assim de degrau em degrau Quando você vê, você já tá lá no topo Então a gente vai aprendendo assim, aos pouquinhos, né? E todo mundo tá aqui pra aprender um com o outro, viu? Então fica aí com a gente A Irani Alves de Jesus Seja bem-vinda Da Eliane Lima Irani, seja bem-vinda aqui com a gente A Eliane Lima Seja bem-vinda Beijo pra vocês Compartilha a live, gente Vamos compartilhar Vamos atrair as pessoas Para a nossa live É, hoje eu acredito que a maioria Estão de boa, né? Tá aí no seu sofá Na sua cama, né? Às vezes tá num sítio Numa roça Podendo ver essa live Olha que legal, né? Você não ter compromisso com nada Compromisso assim com trabalho, né? Ou com uma criança E você tá de boa aí Nossa, é tudo de bom Então vamos começar Então vamos lá, gente? Pra quem não me conhece Eu sou a Nara Bonos Mora aqui em Formiga, Minas Gerais Próximo de Divinópolis Belo Horizonte Mais longe um pouquinho, né? Mas eu moro aqui em Formiga Não sei se alguém conhece minha cidade Ou já esteve aqui Mas é uma cidade muito boa de se morar Eu moro aqui desde bebezinha Então eu gosto demais de morar aqui em Formiga, viu? Tem um comércio que é maravilhoso Forte aqui em Formiga é o comércio Antigamente era as fábricas de costura e o comércio Mas as fábricas deu uma caída boa E prevaleceu o comércio Mas com essa pandemia Como todo mundo sabe Tá tudo difícil, né, gente? Todas as áreas de trabalho Ficou difícil É onde muita gente tá partindo Pro ramo da confeitaria Por quê? Porque a confeitaria Além dela dar dinheiro E tá dando dinheiro Muitas pessoas estão buscando ela Porque você pode trabalhar na sua própria casa É um negócio, né, gente? Então trabalhando em casa Você consegue Tipo assim Fazer as coisas tudo junto, né? Fazer seus bolos Fazer suas entregas Cuidar da sua casa Cuidar do seu marido E às vezes tem mulheres que trabalham fora E mexe com o bolo E mexe com o bolo pra ter um extra Ou às vezes até mesmo pra ajudar o seu marido Então a gente tá aqui pra ensinar vocês a aprender mais E pra essas iniciantes que tá querendo entrar na confeitaria Que tá se achegando agora Eu peço a vocês Pra vocês terem perseverança Persistir Lutar E correr atrás daquilo que você quer Porque se você quer muito uma coisa E você não corre atrás Não empenha por ela Ninguém vai fazer isso por você, não Tem de ser você mesma Pra correr atrás do que você quer Aí sim Você vai conquistar Aquilo que você tá querendo E eu recomendo muito a confeitaria Desde que eu iniciei nela Estou amando Eu gosto demais E recomendo pra vocês, tá? Bom, então Vou parar de conversar um pouquinho E vamos começar Com o nosso bolo de hoje Que eu vou entregar esse bolo mais tarde Pra um cliente E o tema desse bolo, amor, qual é? Carnaval Carnaval Será que alguém aí tava chutando esse palpite? Então, é um bolo carnavalesco Um bolo assim, mais colorido, né gente? Então, a ocasião tá pedindo um bolo mais colorido E o cliente pediu É o gosto dele Ele tá querendo um bolo assim E nós vamos fazer esse bolo pro cliente Como se diz Satisfazer a vontade do cliente, né? Eu vou entregar esse bolo mais tarde Um pouquinho E eu resolvi incluir esse bolo Nessa live de hoje Pra vocês conhecerem esse trabalho Então, vamos lá? Eu estou com meus discos partidos As fatias As camadas do meu bolo Mas são um bolo retangular, tá? Amor, pega a balaelinha Fazendo favor A balaelinha primeiro Vamos colocar a máscara, né gente? Boa tarde, Noêmia Pister Michelle Zaner Seja bem-vinda Terezinha Faria Marli Custódio Sejam todos bem-vindos Compartilha a live aí, gente Pra atrair mais pessoas Alquim gel na bandeja Não esqueça Ninguém merece, né gente? A gente fica toda mascarada Mas não tem outra opção Com essa pandemia E trabalhando com coisas comestíveis Tem que ser assim também, né? Joguei o alquim gel na minha bandeja Dá uma limpadinha Dá uma limpadinha nela Gente, isso aqui é indispensável, viu? Perfex Ela acaba assim rapidão, né? Em três tempos Ela já destruiu tudo, né? Mas é bom que você usa Depois de jogar fora O bom mesmo é você comprar aquele rolo Você tira ali o tanto que você vai precisar, né? E é bom você ter um rolo desse em casa, tá? Porque senão a japanica fica lavando, né? Então vamos lá Vou colocar a camada de baixo A mão presta o leite O leite Centraliza bem, viu gente? Pra não ficar sobrando mais pra lá E diminuindo pra cá A caixinha de leite lá, amor Corta certinho Pra não ter problema Pra não ter problema na estrutura do bolo Que uma boa estrutura de bolo Já começa pelo corte das camadas, tá? Pra quem não sabe Eu uso a calda leitosa Pra mim é mais saborosa Tem gente que adiciona leite ninho, né? Na calda leitosa Mas como se diz Vai ser um custo maior ainda Que vocês vão estar acrescentando no seu bolo, viu? Compra essas bisnaguinhas baratinhas De ketchup Pra você colocar a sua calda Molha o suficiente Tá? Não ao ponto de desmanchar, né gente? Isso aqui não é um pavê É um bolo Se molhar muito Você vai ter problema Tem hora que a gente entusiasma E só vai tacando, né? Esse aqui é qual recheio, amor? Brigadeiro e baba de moça Você me ama a colher grande? Colher grande Vamos colocar aqui Um brigadeiro gourmet Você pega a espátula Meu marido vai Espalhar o recheio aqui pra nós Bruna Bednarski Bruna Bednarski Terezinha Faria Seja bem-vinda Bruna Então vamos lá, né gente? Terezinha Faria Tá aqui com a gente na live Que legal A Noêmia Temos bastantinha gente aqui conosco, né? Estamos colocando um brigadeiro gourmet Nessa primeira camada de bolo O cliente pediu Olha esse brigadeiro Olha que beleza de brigadeiro Ele fica lisinho De onde você é, Noêmia? De que cidade? A Maria Nilma Chegou aqui com a gente também Seja bem-vinda, Maria Nilma Hoje vamos fazer um bolo carnavalesco Ana Paula chegou Que legal, Ana Paula Seja bem-vinda Vamos colocar a outra camada Molha a camada Não esqueça de molhar Pra não ficar aquele bolo seco Vamos compartilhar a live, gente Apesar que a minha massa é bem múmida, viu gente? Marca seus amigos aí Só a moça mais um pouquinho Volta a camada assim, não? Vamos colocar uma baba moça Vamos colocar uma baba moça Pra quem tá chegando Sejam bem-vindos Compartilha a live Fernanda Macedo Que vontade já de comer do jeito que tá Pois é, né gente? Falou que é doce Qualquer jeito você come De tão gostoso que a coisa é Eu não posso falar muito não Porque Além de eu morar na cidade de formiga Eu sou uma formiguinha pra doce Aí, ó A Noêmia de Teresópolis, Rio de Janeiro Seja bem-vindo Rio de Janeiro Seja bem-vindo Rio de Janeiro Teresinha Feijão serrana É Que legal Tem que limpar as beiradas Vamos chegando, gente Sejam bem-vindos Vamos compartilhar a live Se o cliente pedir pra fazer Tenta fazer, né? Se ele gosta de um bolo mais molhadinho Tenta molhar o suficiente Pra você ganhar esse cliente Porque senão da próxima vez Ele não vai te pedir Ele vai procurar outro Uma coisa certa, né? Bolo seco Eles não compram mais Não, ninguém gosta de bolo seco Não gosta É você vender E não vender mais É Ele vai te procurar uma leve Vai procurar outra boleira Todas as clientes que reclamam de bolo Ah, eu comprei um bolo de fulano O bolo estava seco Não compram mais E eles falam mesmo Viu? Sempre que eu vou entregar um bolo Na porta do cliente O cliente está reclamando Ah, eu peguei um bolo com fulano de tal Deus me livre Nunca mais Que bolo seco Tá vendo? Então é desse jeito Então tenta agradar o seu cliente O máximo possível Tá, gente? Eu vou bater um chantilly branco Primeiro, tá? Pra gente Fazer a pré-camada aqui, tá? Luciana Amaral Seja bem-vindo, Luciana De onde você é A Terezinha pediu a receita Do baba de moço Depois a gente passa pra você Na mensagem, viu? É A Dani Souza Seja bem-vinda, Dani Vamos compartilhando a live, gente Vamos atrair o público Vou fazer um pouquinho De barulho, viu, gente? Mas bater chantilly Não tem como, né? Tem que fazer barulho Então vamos lá Vou pegar meu chantilly Vou ter um pouco de chantilly Da encomenda anterior Eu vou colocar mais chantilly aqui Líquido Junto E vou bater junto Tá, gente? Eu uso esse aqui, ó O Flechman Esse aqui é da minha cidade, viu? Quem quer acompanhar aqui O batimento do chantilly Não esferdiça nada, hein? Pelo amor de Deus Os 30 lá nas alturas Teresinha Obrigado De nada Fernão Cedo Tchau Tchau Vamos lá. 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 Isso aqui é jogo rápido, gente. Isso aqui não fica batendo muito não. Você desanda ele. Vamos lá. 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 Vamos falar na cidade, a gente quer saber de onde os povos são. De onde você é, Penha? Eu estou aqui em Formiga, Minas Gerais. Quem tem problema com alisamento de bolo aí, gente, as iniciantes... Quem está gostando, sobe os coraçãozinhos aí. Agora vamos em cima. É, agora alisar aqui por cima. Retar esse bolo, né, gente, para ficar bem retangular mesmo. Esse bolo está branquinho, gente, mas agora mesmo ele vai ficar todo colorido. Para quem gosta de carnaval, nós não gostamos, mas quem gosta é tudo colorido. Vocês estão trabalhando hoje, gente, fazendo bolo? Ou só está na folga mesmo do feriado? Vou compartilhando, mandando para as amigas de vocês. Quem mais aí está chegando a live, dá um oi para nós. Quem gosta de alisar bolo quadrado, gente, o retangular, a gente aprende muito, né, Noêmia? O redondo parece que ele é mais fácil, né, gente, de alisar, né? Esse retangular você tem que passar por quatro quinas, né, esses cantos do bolo, né? Parece que é mais complicado, né, gente? Mas tudo é treino. Tudo tem que treinar, aprender bem, treinar em casa, para a gente ficar bem espertinha na coisa. A Terezinha fez um bolo hoje. Que bom, Terezinha, parabéns! É sempre bom estar fazendo os bolos da gente em casa, né? Nunca fica parada. É uma aprendizada a mais, né, em cada bolo que a gente faz. Também já fiz o bolo hoje, gente. Já entreguei, esse aqui é o último. Esse aqui é para mais tarde. Tem que levar lá na casa do cliente, esse aqui. Como que vocês entregam o bolo de vocês, gente? Vocês levam numa caixa? Ou levam ele assim sem nada? Na minha cidade, por enquanto, não acha embalagem para bolo retangular. Não encontra por nada. Oi, Marta. Tudo bem? Bom ser chegando aí, tá? Fica à vontade. Se tiver dúvida, pode perguntar. Hoje a gente está fazendo um bolo carnavalesco. Um bolo bem colorido. O alisamento do bolo, o chantilly tem que estar mais mole para vocês conseguirem manusear no bolo, viu, gente? Ele desliza facilmente. Ele desliza facilmente. Ele desliza facilmente. Agora, a Terezinha Faria falou que leva o bolo dela só na bandeja. Tá certo? Se a bandeja for firme, melhor ainda, né, Terezinha? Te dá mais firmeza para carregar esse bolo, né? O meu, do jeito que ele está ali, eu levo ele, gente. Ó, em cima da bailarina. Eu só tiro a parte de baixo e ponho ela no meu colo, no carro e levo. O bolo chega lá intacto, porque a bailarina é retinha, né? Então, ela acomoda bem o bolo. Quem está chegando mais, Regiane, seja bem-vinda. Então, estamos montando um bolo carnavalesco. Confeiteiro é assim, né, gente? O cliente pediu, você tem que atendê-lo, né? Da melhor maneira possível. Mas, é... Tem hora que o cliente pede cada coisa, né, gente? Cada coisa louca, né? É, tem coisa que também não dá, né? Não. Ah, não. Tem umas coisas muito loucas que eu falo. Não, eu não trabalho com esse tema. Falo mesmo. Ah, não. É, realmente, o cake board é muito bom, né, Terezinha? Aquelas bandejas de MDF, né, Terezinha? Ela é bem firme, né? Ela é ótima. Você põe ela no orçamento do seu bolo, Terezinha Faria? Você já inclui no valor do bolo e já passa pro seu cliente? Porque é um custo a mais, né? Você tem que cobrar por ele, né? E tem uns, é... Cake board que é tão bonitinho, né? Tem uns que parece uma flor, né? As beiradinhas dele. Muito bonitinha essa bandeja. Maria Rosana. A gente quer, né, Maria Rosana? Que fica show. Vão torcer pra ficar, né? Pra todo mundo gostar do bolo. Vou fazer ele bem colorido. É uma mulher que pediu, né, esse bolo? Bolo feminino. O homem pediu, né? Mas é pra mulher, né? Acho que é pra namorada. É, acho que é pra namorada dele. Aí a gente tá fazendo. Ele pediu esse tema, né? De carnaval. Então vão tentar fazer ele bem colorido, né? Eu gosto de bolo colorido. Dá vida pro bolo, né? A Aline Walter acabou de entrar. Seja bem-vinda, linda. É uma cliente. Ela é uma cliente. Ontem a gente entregou um bolão lá na casa dela. Ontem. Oi, mami. Minha mãe tá lá na roça me assistindo. A toda poderosa. Tá lá em Albertos. Eu ia, mas infelizmente não deu. E pelo jeito amanhã também não vai ter jeito de eu ir pra roça. Você pega uma encomenda, vai aparecendo outra. Em seguida já vem mais outra. E quando você vê, o seu dia todo tá comprometido. Tá certo, Terezinha. Tem que incluir no valor do cake board mesmo, né? Porque você paga caro por ele, né? Então se você não incluir no valor do seu bolo, você acaba tendo prejuízo, né? Então tem que aumentar mesmo, tá certo? Aqui na minha cidade eu não tenho ele, viu? Nas casas de confeitaria. Se eu quiser comprar, eu tenho que comprar pela internet. Porque aqui não tem não. É, isso acaba saindo caro. É, aí sai caro pra mim. Você vai passar pro cliente e ele... Aí o cliente sai caro pra ele, ele não aceita, né? Oi, Janaína Cristina. Tá entrando aí agora, né? Seja bem-vinda. É um bolo carnavalesco, gente. Bem colorido hoje. Bom, deixa eu pegar aqui. Vamos lá mais, não? Não. Vamos limpar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não deixa o chantilly parado na mesa, viu gente? Ele desanda todo. Ah não, esse não é papel arroz não, né? Não. Quintinho. Vamos pegar esse aqui... A CIDADE NO BRASIL Vou usar o azul claro Vamos chegando, compartilha a live A Terezinha falou que tem um moço de contagem que faz para ela Faz o que? Ah, os skateboards? É Vai Terezinha, me passa o contato dele Quem sabe ele pode fazer para mim também Você lembra de me passar o contato? Fazendo favor? Às vezes o preço dele é mais em conta Ó, vou colocar um azul claro de um lado e um azul mais escuro do outro lado, tá? Vai sair mesclado Em cima você deixa lisinho É Meus bicos, eles estão tão desgastados Esse bico, um M, então nem se fala Tem hora que ele fica até falhando Tamila Gomes, seja bem-vinda Mariana Rosana da Silva, seja bem-vinda Eu te sigo sempre Amo teus trabalhos Sou de Minas Gerais Minas? Seja bem-vinda Maria Rosana Da onde você é, Rosana? Agora mesmo vocês vão ver direito Eu ia pôr esse aqui Uau É Ah, acho que esse aqui vai ficar mais espalha-patoso Carnaval tudo é mais espalha-patoso, né gente? Não tem nada assim muito certinho, não As cores é tudo misturada Uma cor forte com outra cor forte E é assim mesmo O povo gosta assim, né? Como se diz, sai tudo dos tradicionais, né? Terezinha falou que vai passar o contato Ai, que bom, Terezinha Não vou esperar, viu? Eu sou louca pra trabalhar com skateboard Mas eu até hoje não animei Vamos compartilhando a live Deixa o coraçãozinho Tá vendo, gente? Tá saindo mesclado a cor E amanhã a gente tá de boa, né gente? Feriadão, né? Vocês tem comida pra amanhã, gente? Baluarte Marmitas Linda, parabéns Seu trabalho é maravilhoso Estou vendo aqui de Goiânia Obrigado Baluarte Marmitas Baluarte Marmitas de Goiânia Seja bem-vindo A gente tenta sempre fazer o nosso melhor, né? Aprende com um, com o outro E quando você vê Você já tá desenvolvendo o seu aprendizado Isso é muito legal Nada, nada, gente Vai dar umas três cores aqui nesse bolo Porque essa primeira escamada aqui Elas são mescladas E são o azul claro Eu tô trabalhando E o azul escuro Maria Rosano Falou que é de água boa Minas Gerais Água boa? Não conheço A água aí é boa? Deve ser muito boa a água, né? Vou trocar de cor, gente Água boa? Não tô perto de onde, será? Amor, pega o rosa que eu li, veja Na geladeira, né? E uma espátula que eu tenho que dar a volta Vou colocar um rosa agora, viu, gente? Compartilha a live Vamos colocar o rosa aqui no saquinho Flávia Cardoso Quero saber se vocês fazem a massa pão de ló Como vocês fazem pra não ficar com muito cheiro de ovo Quem que é essa? Flávia Cardoso Flávia Eu trabalho sim com a pão de ló Mas pra não ficar com cheiro de ovo O que você tem que fazer? Você tem que bater muito, amiga Tem que bater, bater, bater o suficiente Pro cheiro do ovo Tente pro cheiro do ovo embora Senão vai ficar com cheiro de ovo a sua massinha Bata bastante mesmo O suficiente Aí você vai ter um bom resultado Não é só você colocar Como se diz Colocar os ovos e açúcar na batedeira E bater Ela dobrou de volume Você achou que tá bom? Não Dobrou de volume Mas você tem que continuar Ficar batendo, viu? Não para não Continua batendo Bate bastante Porque aí A sua massinha Não vai ficar com cheiro de ovo Gente Gente, o Pico N é o queridinho Né, gente? Das confeiteiras Né? Prático Faz vários trabalhos Sara Silva Boa tarde Boa tarde, Sara Oi, Sara Tudo bem? Seja bem-vinda Sete Lagoas Olha Tem uma amiga em Sete Lagoas Também tem Sete Lagoas É Ela tá morando aqui em Formiga Agora essa E tem outras amigas de lá Gente, encosta bem no bolo Para não ficar despencando Só para não ficar despencando Sua decoração, viu? Lenine de Nascimento Seja bem-vinda Flávia Cardoso A Pelma de Mauá Boa tarde Seja bem-vinda Compartilha a live Compartilha a live, gente Sara Silva Obrigado, Thelma Obrigado, Thelma Compartilha a live aí, Thelma É Essa que deu Quando você pega um bolo para fazer Gente, não tenha pressa para fazer não Para sair tudo direitinho Bonitinho Sem correria Porque quando se diz É o seu momento, né? De trabalhar Agora Esse que sobrou Vou tentar jogar outra flor aqui Na lateral da frente Que te traz Gisele Feijo Seja bem-vinda, Gisele É a Gisele Feijó Feijó, né? É A Gisele está aí com a gente novamente hoje Seja bem-vinda Ladima Cunha Que linda, amada Aprendo muito com você Obrigado, amiga Que bom A Thelma Compartilha Obrigado, Thelma A Sara Está ficando top Obrigado, Sara Heloides Reis Seja bem-vinda, Heloides Você é de onde? Vamos nos achegando Vou pôr só mais uma corzinha, gente Nessa beirada aí que falta, tá? Como o meu rosa acabou Para mim não tem que bater Só para uma beiradinha rosa Vou colocar um rosto Que eu estou aqui, tá? Tudo colorido De carnaval É isso mesmo Vamos se achegando, gente Espera aí que eu vou colocar no saquinho Vamos convidar seus amigos para assistir a live Compartilhando a live Calma, que eu te deixo em roxinho Sempre a gente tem que bater Aperte o seu saquinho Aperte o seu saquinho, viu, gente Para ele ficar frouxo E ele dá ar Fica estourando, viu Quem aí gosta de mexer com bolo Ou só faz bolo Porque tem que trazer o pão para cada dia Dentro de casa Eu trabalho Mas se sente prazer em confeitar Eu faço e gosto Patrícia Arruda, obrigada por me aceitarem no Grupo Vim Através de um compartilhamento Você compartilha com a amiga Com a tia Com a avó Aí, tá vendo? Essa aí está na live Porque alguém compartilhou a live com ela A Maria Aparecida Seja bem-vinda Olha, gente Bem colorido E agora Qual é a outra etapa? Vai ser o top Não dá pra pôr Em cima, em cima Aqui? É O neve todinho? Não Essa cor aqui não Só se eu botar outra cor aqui Olha aqui o tantinho Só se eu jogar um laranja aqui Aí eu posso vir tudo aqui Vou fazer isso Só pra arrematar aqui, gente Porque é muito feio deixar essa beirada assim Aí eu vou vir com uma outra cor Igual E vou fazer top Olha, a beirada do bolo Tá? Fala, meu biquinho A Patrícia Eu sinto prazer me confeitar Também é meu ganha-pão Olha, tá vendo, Patrícia? Até eu compartilhei com cinco grupos Obrigado, Terno Obrigado Maria Rosana Eu amo fazer Mas não tenho muita prática É, mas tem que praticar, né? É prática, prática e prática É Você vai aprendendo A um pouquinho Isso aí é assim mesmo Uns demoram mais Outros demoram menos É Cada um é de um jeito Mas Interessante aprender É prática É Ninguém entra sabendo não, gente Tem que aprender Vamos colocar outra cor aqui Deixa eu ver a cor aqui Vou colocar uma mais Mais clara Gente, eu vou falar uma coisa Pra vocês Quando você tiver sobra De chantilly em casa Principalmente colorida assim Não joga fora não, gente Chantilly Tá muito caro E outra Sempre aparece Uma oportunidade De um bolo Como esse aqui Que é carnavalesco Você pode brincar Com as cores Você pode jogar Várias tonalidades De cores Num bolo só Ó Esse de baixo Eu usei num bolo Hoje Esse azul mesclado O rosa e o roxo Eu usei num outro bolo E essa cor Que eu vou colocar agora Tipo o salmão Foi no outro bolo Que eu usei também Então, ó Numa oportunidade Você usa Tá vendo? Nada você joga fora Vou colocar no mesmo A Lusitânia Daqui de Formiga, né? Tá perguntando Você prensa seu bolo Boa tarde, Lusitânia É, eu tô te laçado A Ladima Cunha Qual a negação desse bico? As espátulas Estão todas sujas Esse aqui, Ladinda É o bico 1M É o bico queridinho Das confeiteiras Confeiteira nenhuma Fica sem esse bico Quem perguntou, amor? A Lusitânia Daqui de Formiga Confeitaria Então, Lusitânia Deixa eu te falar Eu Numa necessidade Eu prenso um bolo Fica bem melhor Fica bem melhor Quando você prensa um bolo Na geladeira Fica fácil Pra você montar ele Tá? Eu prenso Mas Quando tem muita encomenda Não dá sempre É Quando é muita encomenda Sim A demanda dos bolos Não dá tempo De você prensar bolo não Então É só você cuidar Estruturar bem O seu bolo Desde Das camadas Os recheios E o chantilly Aí você tem um bom trabalho Sara Silva Teria que saber O quanto Colocar de gel No chantilly Para colorir o bom Porque só Se coloca muito Fica amargando É Cores Cores fortes Você pode ter certeza Que vai amargar Assim Quanto mais corante Você jogando Seu chantilly Ele vai amargar Você tem que avisar O seu cliente Você escolheu Uma cor vermelha Ó Sara Corante vermelho Cor forte Vermelho preto Além de manchar a boca Vai amargar Seu bolo Então avisa O seu cliente Quanto O rosa pink Também Ele amarga Eu acho Que essas cores É mais Para enfeite Tá né Eu acho É Eu falo para minhas clientes Que principalmente O vermelho O preto O pink Ele é só Para decoração Porque se você For degustar Ele no seu bolo Você não vai sentir Aquele sabor gostosinho Entendeu E outra coisa Gente É Testa Quando você For fazer a mistura Do seu corante vermelho Pega um pouquinho E prova Vê se está amargando E se você Vê que já Deu uma tonalidade De vermelho Para Não continue Não Porque quanto Mais você Colocar Mais vai amargar Estou fazendo Estou fazendo Esta beirada Para dar Acabamento No bolo Porque a beirada Do bolo Tem que ter Um acabamento Deu né Deu Todo colorido Todo espalhafatoso Agora a gente Vai vir Com a outra parte De nada De nada Saga Obrigada Agora Agora A gente vai Colocar Aquele Tupper Maravilhoso Todo colorido Eu amo Os tupper Dá outro Sentido Para o bolo Não é O topo Para meu marido Que faz Aí ele vai Colocar Aqui em cima Do bolo Para a gente Tá Vamos ver Como vai Ficar Esse bolão Bonito Deixa eu sair Lá Se precisar Cortar Um pouquinho Tá gente Vocês metem Na altura Do bolo Se precisar Cortar Esses Canudinhos Vocês cortam Tá Para ficar Na altura Ideal Do seu bolo Que lindo A parte Mais alta Fica mais atrás Mariana Vitória Tá dando Para ver Direitinho Gente A claridade Da luz Acho que Essa menininha Nós vamos Pôr Na Arpente É A carnavalesca Obrigada Sara É do jeito Que o cliente Tá querendo Né gente Um bolo Carnavalesco Todo colorido Sempre que você For fazer um bolo Com topper Você olha as cores Que tem no topper Para você saber Jugar no No seu bolo Viu As cores Para combinar Com topper Direitinho A máscara Os maiores Você coloca Atrás Sara Para não amargar Também O pó O corante Em pó Ele ajuda Muito A não amargar Viu Ana Seja bem Vinda Na Lisboa Ai Que lindo Acho que Ainda Poderia Jogar Umas Coisinhas Coloridas Nesse Branco Ou não Como assim Jogar Jogar uma coisa Colorida No branco Liso Tem que ver O que eu tenho Né gente De confeitos Que posso jogar Aqui nesse Branco Liso O que vocês acham Deixa lisinho Branquinho Em cima No topo Do bolo Ou joga Uma coisa Colorida Ali Gente Por cima O que vocês acham Ou deixa Assim mesmo Branquinho Olha o sorbetinho Será que Fica assim Sem o pauzinho Acho que Ia ficar legal Aí É mas Sem o pauzinho Fica no dia Você encosta Que legal Realmente Terezinha Eu nunca usei O Iceberg Que aqui na minha cidade Eu não encontro ele Mas eu vejo Que eles falam Muito bem Do Iceberg E ele não amarga Tenta fazer teste Com ele Pra você ver Se vai amargar Ou não Mas eu já ouvi Falar que não As cores Deu certinho E essa máscara Onde é que põe ela Deixa eu ver Tem que ser Num lugar Que eu pareço E se tirar ela Do pauzinho E põe nesse canto Aqui Ela fica Demais Ou se não Coloca ela Debaixo Da placa Lá Não Atrás Eu gostei Quem gostou Do bolo Gente Ó A Flávia Cardoso Tá pedindo Pra jogar Uma coisa Colorida No liso Branco Quem mais Quer que joga Gente Dá a opinião De vocês Aí Aí eu vejo Que confeito Que eu tenho Pra gente jogar Já que é carnaval Mesmo Como se diz Vamos extravasar Nas cores Vou ver O que eu tenho Aqui de confeito Espera aí Acho que vai ficar legal Também Muito lindo Muito lindo Joga Pernas Coloridas A peresinha Falou Olha Olha Estão feitos Todos coloridos Azul Amarelo Laranja Vermelho Tenho esse aqui Mas é todo vermelho Acho que foi sem fora Se bem Se bem Tem um barulho Vermelho Acho que o outro Estão pedindo Colorido Não Porque se eu jogar As pérolas Aqui Vai ficar Branco Também E o intuito É Colorir Esse branco Olha Eu acho Que vai ficar Legal Esse colorido Aqui em cima Vamos jogar Para a gente Ver como vai ficar Joga A luz Está no colorido Vai ficar bonito Então vamos Colorir Mais Já que é Para colorir Tem pouco Dele Vamos ver Acho que dá Tinha que ter Jogado Antes Mas Já viu Depois que você Finaliza o bolo Você vê O que falta Precisa Colocar Mais Nem tem problema Cair Na pitanguinha Não É carnaval Já viu Que as coisas Coloridas Que joga Vai cair Nas cabeças Do povo Está todo Muito colorido A serpentina Sai todo mundo Colorido Joga um pouco Aqui Pera aí Olha Olha que show Gente Agora Vou acabar com o resto Porque depois Não tem mais nada Para fazer com o resto Aqui Que legal Que legal A gente faz O que vocês pedem Né Gente Vocês pediu Para colorir Aqui Então Vamos colorir Não tem mais nada Flávia É o colorido Combina mais É carnaval É isso mesmo Pronto Pronto É onde a gente Comprar novas coisas Deixa eu ver Como ficou Ai gostei Está bem colorido Gente Olha que legal Está até me cantando Ai gente Ficou lindo Parabéns Gostou Gente Que bom Que vocês gostaram É bom trabalhar Junto com vocês Não fala uma coisa Um dá uma opinião Outro dá uma dica Aí se aprende com um Com o outro É bom né gente Gostei Gente Vocês também gostaram Né Que legal O que vocês acharam Gente Falando aí Curte aí Compartilha Para todo mundo Ver o acabamento Desse bônus A Sara Silva Seu trabalho É maravilhoso Parabéns Obrigada Sara Muito obrigada Bem colorido Mesmo Né gente Então gente A Lusitânia Ficou lindo Parabéns Obrigada Obrigada Lusitânia Terezinha Amei Terezinha Você gostou Então gente Terminamos Vamos finalizar A live Então Limpar a bagunça É Entregar o bolo Para o cliente E preparar mais Para amanhã E fazer mais massa Para amanhã Porque amanhã Também tem mais bolo Preparar mais recheios E deixar tudo pronto E não deixar Para a última hora E como sempre Sempre tem aquele cliente De última hora Né gente Tem E outra coisa Se você não quer perder bolo Tenha sempre Uma Se cheia Eu nunca precisei congelar Massa não Mas numa emergência Né gente Quem sabe Você faz Congela Porque os quatro dias Na geladeira Sua massinha aguenta Passou o dia É bom você congelar Embalar bem Embaladinho Tirar o ar Do saquinho Colocar a data Que você está colocando O seu freezer Né Até uns três meses Ali Tem gente Que já tiveram Essa experiência Tirou a massa Do freezer E ela estava Intacta Depois que você Tira ela Do freezer Não coloca No Como é que fala No Ambiente Na temperatura Ambiente Aqui fora Não Tira ela Do freezer E coloca Abaixo Do seu freezer Dentro da geladeira Mesmo Para ela ir chegando No seu lugar E ficar com aquela Textura legal Tá gente Essa é uma dica Também Mas não vão perder Bolo não Viu Tenha sempre Massinha reserva As minhas Massinhas reservas São essas massas Do dia a dia Que serve Treze pessoas É o meu Menor bolo Que eu trabalho Para treze pessoas Essa massa Sempre eu tenho Sempre eu tenho Para o meu Dia a dia Porque tem gente Querendo um bolo Todos os dias Então você não vai Perder bolo não Nessa pandemia Que a gente está Um bolo Que você faz Por dia Já vai te ajudar Muito na semana Né gente Você comprar Seus novos Ingredientes Produzir mais Bônus Então pensa bem Nisso aí Da sua produção Do dia Viu Então é isso aí Gente Foi um prazer Imenso Ficar aqui com vocês Nessa live Prazerosa de hoje Foi muito gostoso Né Compartilhar Essas alegrias Aqui com vocês Do nosso trabalho Agradeço a todos De coração Que ficaram com a gente Até no final Da live E nós vamos fazer mais Viu gente O cunhado Dessa Falou Estamos aqui na roça Mamãe Né Sobrinhos E meia Também Estava ótimo É gente Quem é confeiteiro É sim A família Vai pra roça E você fica aqui Maiando Trabalhando Né Você tem que Ganhar o seu dia Né Então como você vai Pra roça A família Fica lá no bem bom Né Mas traz o milho Pra nós Viu Mingauzinho De milho verde A Noemi Oquister Grata por tudo Ok Beijo Agradecemos você também E todo mundo Que assistiu a live Viu Compartilhou Continua com a gente E nós vamos fazer Mais live Né Fica aí Muito obrigado Uma boa tarde Pra todos Fica com Deus E beijo pra todo mundo Viu Até mais Abraço Tchau